Olá pessoal, boa noite. Nós iniciamos hoje a vacinação da faixa etária 50 a 59 anos e tivemos alguns transtornos, porque os nossos locais de vacinação, principalmente no período da manhã, em algum ponto, em alguns pontos, ficaram superlotados. Natural, as pessoas têm ansiedade, desejo de se vacinarem e a gente compreende isso perfeitamente. Mas eu quero trazer aqui uma informação importante. Nessa quinta-feira, sexta-feira e sábado, permaneceremos vacinando de 50 a 59 anos. Para você ter uma ideia, só hoje, nessa faixa etária 50 a 59 anos, já vacinamos 60% das doses. Significa que para quinta, sexta e sábado, o público a ser vacinado é bem menor. Então eu quero esclarecer que os transtornos ocorridos hoje não deverão ocorrer amanhã, nem sexta e nem sábado. Procure o seu melhor horário, o horário melhor em que a unidade de vacinadora, perto da sua casa tem menos gente, menos público, e te deixar tranquilo. Não haverá falta de vacina. Nós temos doses suficientes para essa faixa etária. Você pode se organizar na quinta, na sexta e no sábado, no seu melhor horário, no melhor horário que a sua unidade tem menos pessoas a serem vacinadas, para a gente melhorar o nosso atendimento e te vacinar com mais rapidez do que o que ocorreu hoje, quando nós tivemos Votuporanga de forma maciça procurando a sua oportunidade de vacina. Então eu quero trazer essa tranquilidade para você. Primeiro, metade ou mais da metade do público a ser vacinado já foi vacinado hoje e nós temos três dias, quinta, sexta e sábado, para continuar atendendo esse público e a dose. Para todos, não haverá falta de vacina. Portanto, se organize para que a gente possa te atender melhor e com tranquilidade. Boa noite a todos, fiquem com Deus.